Big Space Como prometido, turno quarto pra vocês A porta já tá aberta aqui Deixa eu entrar Big Space Procura, procura Procura, procura Procura, procura Procura, procura Procura, procura Esse cofre ele não guarda metade das minhas moedas de cinco centavos A visão assim que entramos é esta, certo? Aí no geral assim ó, essa visão que a gente tem Aí cama de casal super confortável, maravilhosa Temos essa visão incrível aqui ó, da janelinha do marzão, desse oceano lindo E eu achei lindo demais, já quero tirar uma foto E aqui dá pra acender ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó que lindinho que fica Ai, fica muito fofo Muito lindo, e de noite fica incrível Aí tem televisão aqui Uma pausa para explicar que a televisão não funciona nos canais de TV aberta Passam filmes e programas explicativos sobre o cruzeiro Também é interessante, mas você não vai pro cruzeiro pra ficar assistindo televisão, não é mesmo? E agora a gente vem pra penteadeira Oi Vim do almoço agora, por isso que eu estou assim, que eu botei o lookinho arrasane Aí tem a penteadeira aqui bem grande, também tem todas essas luzes aqui embutidas Aqui eu já coloquei tudo que é nosso Tudo assim, desodorante, protetor, blá 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 Gente, essa água que fica disponível no quarto, ela custa 3 dólares, então tome a água Mas tome consciente que você vai pagar muitos 3 dólares Ah, sei o que, nossas coisas aqui, aqui tem gaveteiro, coloquei minhas maquiagens pra facilitar a vida E aqui tem mais outras gavetas que eu botei, chapinha, babyliss Aí aqui ó, alguns trequinhos, remédio muito importante Remédio pra enjoo Aqui botou umas calcinhas, ai meu Deus Pronto, é isso E virando pra esse lado aqui, tem um espelho maravilhoso Tem um espelho maravilhoso para se olhar E aqui é o banheiro E aqui é o closet, eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês O closet, ele é compacto, mas super funciona Ele abre aqui assim E é tudo organizadinho, ó Tem vários cabides já, você coloca todas as suas roupinhas e looks Aqui dá pra colocar os sapatos, malas Aqui tem os coletes, porque a gente faz uma simulação de abandonar o navio E a gente precisa deles E pronto, aqui dá pra colocar tudo, tá vendo? Ele é pequenininho, mas é super ótimo Aí aqui a gente vê o banheiro, certo? Banheiro também é pequeno, mas é maravilhoso, gente Oi de novo Ele é bem pequenininho mesmo, mas tem tudo Toalha de rosto, nenã, vai sanitário direitinho Papéis, lixeiro, tudo E essa água, ela é quente Quente, quente, quente Vocês não podem imaginar o quanto essa água é quente Mara, né? Nem amo E aqui é o box de banho Ali também já tem algumas coisinhas, ó Da gente, shampoo, condicionador E aqui é o chuveiro, que ele fica assim Ou ele pode sair Se você quiser tomar um banho mais à vontade Você coloca aqui E também tem quente e frio E é bem pequenininho, ó Não sei nem se vocês conseguem ver o quanto é pequeno Mas é um quadradinho de nada Mas é muito confortável Curtininha pra fechar E é isso Saindo daqui e voltando Temos Daniel ali E é isso, gente Mara, né? Aqui tem umas tomadas aqui, ó Que ela é 220 Algumas pessoas indicaram pra gente trazer adaptador Mas não precisou Funcionou Certo? Telefone pra se comunicar Tudinho direitinho E é Mara, gente O quarto Muito massa mesmo Os espelhos também são bem grandes Dá pra ver todo o look Dá pra se ver bem Tudinho e tal E estamos amando Espero que vocês tenham gostado do Tupelo Quarto Em breve vai sair vários vídeos sobre o Cruzeiro Não perde Se inscreve no canal E deixa o seu like E deixa o seu like